Vendedor de sonhos Tenho a profissão viajante De cacheiro que traz na pagade Repetúrio de vida, canções E de esperança Mais temoso que uma criança Eu limpado os quartos, as salas As janelas e os corações Cadê seu invento Pelas boas e o furo no vento Procurando lugar e momento Onde alguém também queira cantar Vendo os meus sonhos E em troca de ferramente Quero ter no final da viagem Um caminho de pedra Tantos anos contando a história De amor ao lugar que nasci Tantos anos cantando No meu tempo Viajante de fêmea e sorrir Tantos anos de voos nas estradas Tantos sonhos que eu já vivi Tantos anos de voos nasci Tantos anos do que